Esse caso bastante emblemático, nós fomos lá no local, na segunda-feira, nós recebemos a notícia de um duplo homicídio, a princípio de um casal. Nós fomos ao local de crime, lá na Serra das Areias, e terminado o trabalho pericial, enquanto nós deslocavamos a outro local de crime, segunda-feira passada tivemos dois homicídios lá em Aparecida, recebemos a notícia desse abandono dessa criança, que a Guarda Civil Metropolitana havia resgatado essa criança. Chegado no local, aí onde está mostrando as filmagens, um local bastante deplorável, uma casa muito mal, muito mal cuidada mesmo, muito suja, nós conseguimos fazer a vinculação entre essa criança e o homicídio que a gente acabou, havia acabado de sair do local. Dada a gravidade dos fatos, foi montada uma força-tarefa lá no grupo de investigação de homicídios de Aparecida e Goiânia, para a gente conseguir dar uma pronta resposta do caso. Algumas linhas de investigações foram traçadas, medidas cautelares sigilosas estão em curso, para que a gente possa chegar à autoria. Como o vídeo demonstra, o Gol chegou aproximadamente por volta de 10 horas, mais ou menos, depois de uma hora, os autores retornam e demonstrando o conhecimento do sistema de câmeras, eles voltam e desativam todos os sistemas de câmeras da casa. A casa era monitorada por circuito fechado de TV e os autores, os supostos autores, retiram todo esse aparelho e levam consigo, assim, embaraçando as investigações. Delegado, inclusive tem um outro carro também, que a polícia agora está trabalhando essas investigações, que pode ter ou não a ver com toda essa situação. Exatamente, as imagens demonstram ali um segundo veículo, que ainda não foi identificado, ele será submetido aos exames periciais necessários, para que a gente possa fazer o melhoramento da imagem e chegar a individualizar esse Gol e esse carro, para que possa auxiliar nas investigações. A principal linha, como você falou, é o envolvimento com a traficância ilícita de substância entorpecente do rapaz. Essa é a principal linha que a gente trabalha no momento.